Uma reclamação constante tem sido em relação a venda de ingressos em jogos importantes. Eles não conseguem adquirir ingressos em jogos importantes que o Palmeiras teve. Foram muitos na temporada, mas principalmente reservando-se ao segundo semestre. Eu conversei com o presidente da TUP, Marcelo Lima, que afirmou que o vice-presidente Paulo Buozzi autoriza links para convidados, para agências de turismo, para torcedores, autoridades. E esses links fazem com que essas pessoas que recebem esses links passem à frente do torcedor comum, que, por exemplo, entra na fila às 10 da manhã e vê que tem 10 mil na frente, 5 mil. Então, primeiro, gostaria de saber se a senhora sabe disso, isso é verdade. E sobre a investigação da Polícia Civil, sobre aqueles ingressos que foram encontrados com cambistas, além daquele ingresso da cadeira cativa do ex-presidente Moussafá Conturci, existia também ingressos de diretores, conselheiros ligados à sua gestão, se procede a essa informação, como saiu na Folha de São Paulo, inclusive de uma lista que consta com nomes de pessoas ligadas ao clube, que também tinham ingressos nas mãos de cambistas. Com relação a ingressos que foram encontrados em mãos de cambistas, de diretores, isso não é verdade, o único ingresso que foi encontrado em mãos de cambista foi o ingresso de cadeira cativa do ex-presidente Moussafá Conturci. Inclusive, a presidente vai depor também, eu, como colaboradora na investigação. Eu acredito, gente, que eu vá solucionar esse problema com a implementação do reconhecimento facial, que eu já assinei o contrato, a partir de janeiro, final de janeiro já vai estar disponível no Allianz Parque o reconhecimento facial, mas eu acho que a solução vai vir com o reconhecimento facial, eu acredito nisso, mas nesses últimos jogos houve um problema de um palco montado numa parte do Allianz Parque. Só por causa desse palco nós perdemos praticamente 10 mil ingressos, entende? Então, é inviável.